Meu nome é Pierre, eu sou militante do Levante Popular da Juventude LGBT e pra mim foi uma emoção muito grande estar com o presidente Lula, receber o abraço dele, o beijo e o que mais me impressiona, mesmo não representando a causa, é a questão da mulher para o presidente Lula como a mulher é valorizada nos seus discursos, nas suas ações